olá galera bom dia boa tarde boa noite pessoal estamos aqui mostrando para vocês que estamos tentando chegar à conclusão desta lavadora tanto é que olha aí galera já o segundo par de luvas que eu acabo com ele hoje porque essa lavadora está muito contaminada com sujeira de roedores de rato isso é muito nojento e ainda traz doenças né olha aqui ó já fizemos tudo trocamos cesto aliás tiramos cesto fizemos todo o mecanismo tínhamos agitador tínhamos cesto tínhamos toda a carinagem de cima né fizemos toda a mecânica aqui ó tá livrezinho tá ótimo para trabalhar tá o único problema agora nesta lavadora gente tá centrifugando tá batendo tá 100% perfeito a única coisa que falta agora é isso aqui ó ó ó ó ó ó ó se vocês vê ela funcionar vocês se assustam porque ela tá muito muito barulhenta tá o barulho do motor dela é horrível é impossível se eu colocar ela sempre foi aqui espanta todo mundo então eu vou ligar um pouquinho ela dá para ligar para você ela tá até uma tomada aqui já vou colocar ela para você ligar aí já liguei ela lá pessoal estão ouvindo o barulho já do atuador ó tá vai tá sem essa parte aqui não vai tá ligada tá porque se tiver deitado é ruim né então a gente vai ligou o motor aqui ó esse daqui a pouco vai rodar eu tô percebendo também pessoal que essa bomba aqui não me parece estar muito boa então enquanto eu vou mostrando para vocês isso aí já vou aproveitar para pegar uma alicante e tirar daqui pessoal essa mangueira vamos ver se essa bomba tá bom ou não se a bomba tiver ruim é mais um problema né vamos ver se tá rodando bem botou o dedo lá dentro né de dedinho aqui ó vamos ver se tá rodando essa bomba tá rodando sim pessoal a bomba tá legal ele tá sem água nenhuma aí não sobe nenhum barulhinho vamos esperar esse motor fazer o barulho para vocês verem é insuportável né gente insuportável ó daqui a pouco vai rodar outra vez então a gente vai fazer o seguinte a gente vai trocar esse enrolamento desse motor mas não vai trocar hoje como é precisamos passar essa máquina para frente ou para o proprietário levar no caso precisamos ter um motor bom vou tirar isso daí né é impossível aguentar então para não aguentar um barulho desse para não sofrer com esse barulhão a gente vai fazer o seguinte olha aqui ó e olha aqui ó a diferença né a gente vai colocar esse aqui ó tá vamos ver se a polia mesmo tamanho se for um pouquinho maior tem que mudar né olha aí pessoal na realidade essa polia aqui é um pouquinho maior que aquela polia lá então nesses casos a melhor coisa que teria fazer que seria ser feito agora seria tirar essa polia daqui e passar para o outro motor agora a gente tem mais motor aqui tá pessoal olha aqui ó temos o mesmo motor aqui ó tá com esse aqui já tá começando a fazer um pouquinho barulho mas não nem comparar né é tá sereninha tá tá ótimo esse aqui ó tá então a gente pode colocar passar aquela polia de lá para esse motor de carro certo fazer uma troca aí de polia de polias para não precisar fazer uma troca de motor porque essa correia que essa polia aqui a gente não tem ela só tem estriada né e aqui a gente tem um motor bom mas é correia polia ver então nesses casos a gente tem que trocar sacar essa polia daqui tirar ela e colocar uma outra polia polia para poder fazer uma polia para poder usar esse motor ali tá pessoal esse aqui também é o motor da eletrolux tá e a gente vai fazer um pequeno teste aqui e provavelmente a gente vai fazer exatamente isso vai tirar essa polia e colocar um outro motor aqui que talvez seja bem mais legal né talvez não precisa fazer toda essa troca aqui pode ser mais fácil trocar essa polia tirar essa polia e colocar nesse motor que tá aqui no chão nesse aqui ó né do que fazer a troca é do outro ali porque a polia é um pouquinho maior então vai dar um pouquinho de diferença aí até na rotação do motor né na rotação da máquina se a polia é mais grande muda um pouquinho mas a gente vai fazer um pequeno teste vamos buscar aí um sacador vamos ver se a gente arranca daqui ó tá ver se a gente tira daqui essa polia e usa essa polia no outro motor esse aqui é bom mas é polia V ó tá é V olha a valeta aí polia V e essa aqui é com estria ó é uma diferença é uma diferença bastante grande mas a gente vai fazer um teste rapidinho colocando este motor aqui ali na máquina e botando ela trabalhar um pouquinho para a gente ver vamos ver isso aí pessoal vamos tirar esse motor aqui vamos tirar esse motor aqui vamos tirar esse motor e vamos colocar outro motor vamos ver se vai dar uma com certeza vai dar uma grande diferença né motor muito barulhento não dá para ter na máquina Er e aí o Vamos ver Se tá bonitinho Se tá bonitinho Se tá bonitinho Certo Agora vamos colocar A correia pra depois poder esticar Não poder esticar antes Isso Correia, já tá no lugar Agora só vamos apertar no pique Olha aqui pessoal, tem que esticar um pouquinho a correr Ela não pode ficar solta assim Pra esticar ela, a gente coloca alguma coisa no meio aqui E força um pouquinho Daí aperta Olha aqui Vamos ver se esticou Mais ou menos Agora a gente aperta um pouquinho Com a mão não vai Você vai com a traca Já deu Certo Vamos ligar de novo Nossa, não posso deixar assim com Não posso deixar ela sendo fogada deitada O pessoal tem que deixar Senão ela vai torcer, vai fazer muito bagunça Muito barulho Então vamos deixar ela só com o motor Pessoal, todo aquele barulho que vocês viram com isso aí Aquele barulho é tudo no rolamento do motor E é o único rolamento aqui Nem é o rolamento lá do fundo É o rolamento que dá tanto O próximo, o primeiro rolamento Que faz essa barulheira Aperta aí, é rapidinho É dois palitos já Começa a centrifugar Ela vai dar os primeiros giros E vocês vão ver como é a diferença Com o motor bom e o motor ruim E ela vai rodar Você vê que vai rodar quietinho E é tudo por causa de um Simplesmente por causa de um rolamento Então olha É que vai rodar Obrigado.